Música Ai, caçurinha! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Todos devem se resignar. Se o senhor tivesse benzido a bichinha... A assessora ainda estava viva. Qual? Qual? Quem sou eu? Mas tem uma coisa para abrir. Agora só vai enterrar a cachorra. Enterrar a cachorra? Vai enterrar e tem que ser em latim. De outro jeito não serve, não é? É, em latim não serve. Em latim é que serve. É, em latim é que serve. Vocês estão loucos. Não enterro de jeito nenhum. Está cortado o rendimento da Irmandade. Não enterro. Está cortado o rendimento da Irmandade. Não enterro. Meu marido considero demitido da presidência. Não enterro. Eu me considero demitido da presidência. Não enterro. A vaquinha vai sair da igreja imediatamente. Oh, mulher sem coração.